Olá, consultores e consultoras, esse é o nosso meio de consultoria, aquela pausa no nosso meio do dia aí para a gente falar de consultoria, para te ajudar a entender mais sobre esse universo, para que você possa começar a atuar como consultor, ou aprimorar os seus conhecimentos, ou se desenvolver ainda mais nessa área. Hoje eu quero falar com você exatamente sobre esse assunto, como começar. Claro, muita gente me pergunta sobre isso, muita gente está buscando a consultoria como a sua forma de atuação, sua profissão, enfim, então eu quero te dar alguns direcionamentos para você que deseja começar a atuar como consultora, tá? Olha só, Marquelise, Itaciana, Ana, Josinei, Bianca, Laura, Jaqueline, Alex, bom dia, Joyce, Valéria, Iago, Laila, Estela, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meio de consultoria. Olá, Evelyn, olha isso, vou começar amanhã numa consultoria muito nervosa, normal se sentir nervosa, principalmente se for a sua primeira vez ou as suas primeiras experiências como consultora, aproveita que você está aqui comigo no meio-dia, já tira suas dúvidas aqui, estou aqui para te ajudar, mas é normal se sentir nervoso, é normal se sentir seguro em relação à consultoria, por quê? Porque a gente não aprendeu isso na faculdade, primeiro ponto, tá? A gente não aprendeu isso na faculdade, a gente não tem uma base de conhecimento teórico mesmo, tá? Sobre o assunto, uma base que nos dê a segurança que a gente precisa para começar. Então, o que que acontece? Eu saio da faculdade com a atribuição para ser consultora, né? A minha faculdade de nutrição, de engenharia, de tecnologia, de ciências dos alimentos, veterinária, me dar essa atribuição para ser uma consultora de alimentos, tá? Estou dando o exemplo aqui das formações que existem que podem atuar. E aí, eu tenho essa possibilidade, mas eu não tenho essa capacidade, eu não tenho esse entendimento, esse conhecimento, essas informações que serão a base dos passos que eu vou dar nessa jornada, né? Nessa direção, nessa área que eu escolhi atuar, então, que é a consultoria. Então, a falta de conhecimento teórico mesmo sobre o assunto me dá essa sensação de despreparo. Então, eu me sinto insegura, nervosa, como a colega comentou aqui, né? Por quê? Porque eu não tenho toda a bagagem que eu preciso, o conhecimento que eu preciso. Se eu tivesse, por mais que eu me sentisse um pouco nervosa, às vezes ansiosa, insegura em algumas questões, eu estaria, sim, mais confiante. Por quê? Porque eu tive uma preparação no decorrer da minha formação para isso, tá? Então, é normal se sentir inseguro, se sentir despreparado, se sentir nervoso em relação às primeiras consultorias, justamente por isso, porque a gente não tem essa bagagem ainda. E aí, qual que é o meu direcionamento para você que quer começar? Se capacite. Se a sua formação superior, sua graduação, não te deu o conhecimento que você precisa para isso, se capacite, tá? Então, faça um curso de consultoria. Aqui no Consultora de Alimentos, nós temos cursos que vão te preparar em várias áreas, tá? Então, é só você entrar em contato com a gente, que a gente passa as informações sobre os nossos cursos, os nossos conteúdos que podem te ajudar. Mas o primeiro passo, gente, é estudar. Se eu não tenho conhecimento para começar, o primeiro passo é estudar. Não dá para eu pular a etapa, tá? Então, quero começar a atuar como consultora de alimentos. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer, Maiara? Me capacitar na área de consultoria, tá? Se eu quero aprender a fazer fotografias maravilhosas, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Estudar fotografia. Não adianta nem eu ter uma câmera fotográfica boa se eu não sei usar. Então, eu tenho que me capacitar para isso. Em todas as áreas da vida vai ser assim, tá, gente? Qualquer coisa nova que você queira começar, é importante que você se capacite, faça cursos, entenda sobre esse mercado, entenda quem serão seus clientes, quais são as necessidades que eles têm, como que você pode ajudá-los. Tudo isso vai ser a bagagem que você precisa para você começar. Então, a capacitação é a primeira coisa, tá? Depois, é importante que você faça algumas definições. Quem serão os seus clientes? Maiara, que nem a nossa colega aqui, né, falou, é um restaurante, é um restaurante que ela vai atender. Então, vamos supor que ela escolheu como cliente restaurante. Então, vou focar nos restaurantes nesse começo de carreira. Quem são esses restaurantes? Onde eles estão na minha cidade? Quando que eu vou começar a visitá-los? Quais os serviços que eu vou oferecer para esses restaurantes? Boas práticas? O que mais? Ai, Maiara, eu quero também dar alguns treinamentos. Ai, eu também quero trabalhar nesses restaurantes com redução de desperdício. Então, tudo depende aí do seu foco como profissional para você oferecer os serviços certos para os seus clientes. Então, depois que eu me capacitei, que eu entendi o que o consultor faz, que eu já tenho método de trabalho, que eu tenho ferramentas, que eu sei as estratégias, que eu sei abordar um cliente, eu sei fechar um contrato, eu sei precificar meus serviços, né? Eu já sei tudo isso, já sei fazer manual, pops, planilhas, eu já sei fazer treinamento, se eu fechar um treinamento amanhã, eu sei montar o treinamento e apresentar. Então, com tudo isso certinho, já se capacitou? Defina quem serão os seus clientes, defina quais serão os seus serviços, e aí começa, então, as suas visitas, tá? Então, se eu posso te dar um passo a passo lógico aqui para você começar, se capacite, defina seus clientes, defina seus serviços e comece a visitar, então, os estabelecimentos, tá? Claro, falando de uma forma bem resumida, mas para que você entenda quais são os passos que você vai dar, em qual sequência que você vai dar, tá? O local é pequeno, é pequeno, mas tem só necessidades, né, gente? E nós, como consultores, nós vamos ter clientes de todos os tipos, tá? Estabelecimentos grandes, estabelecimentos pequenos, estabelecimentos simples, estabelecimentos complexos, com muitas necessidades, com poucas necessidades, e aí o nosso papel é analisar cada local, entender o que cada local precisa, e depois começar a fazer as adequações, né? E aí cada local vai ter suas características, suas particularidades, suas necessidades, alguns vão ter uma estrutura boa, outros vão ter uma estrutura ruim, uma equipe boa, uma equipe que precisa ser capacitada, líderes bons, líderes que precisam ser capacitados, processos bem definidos, processos bagunçados, então, cada estabelecimento tem sua realidade. Duas padarias que são na sua rua, no seu bairro, que tem o mesmo tamanho, podem ter necessidades completamente diferentes internamente. Por quê? Porque cada uma tem suas características, sua estrutura, sua equipe, seus processos, suas receitas, suas matérias-primas, seus fornecedores, cada estabelecimento é único, cada estabelecimento funciona à sua maneira, independente de como ele, de qual o nome dele, né? Ou em que área ele se enquadra, se é um restaurante, se é uma indústria, se é um... Não importa, cada um vai funcionar à sua maneira, porque tem seus próprios equipamentos, seus próprios setores, seus próprios processos, como eu falei aqui. Então, cada cliente é um cliente, cada cliente é um único, tá? E é você que vai, ao analisar cada cliente, vai entender qual necessidade ele tem, tá? Então, por isso é importante você se capacitar na consultoria, pra que, independente do cliente que surja, você tenha condições de atendê-lo, de acordo com as necessidades que eles têm, tá? Obrigada pelo carinho. O que é legal para levar para uma prospecção? Nutribru, levar uma prospecção, na verdade, nada seria necessário. Só de você conversar com o dono, já é o suficiente pra você prospectar um cliente. Por que eu tô falando isso? Pra que vocês não coloquem empecilhos no caminho de vocês, pra vocês prospectarem, tá? Mas se você quiser levar alguma coisa, leve um folder, é o mais legal, tá? É até mais legal do que o cartão de visitas. Se você tiver cartão de visitas, ótimo, leve também. Mas se você tiver que escolher entre fazer um folder e um cartão de visitas, até por questão de custos, faça o folder, tá? Por que eu tenho que fazer um folder, Mayara? Porque é no folder que você vai descrever os seus serviços, o seu contato, um pouco sobre você, seu negócio, como que você ajuda o cliente. E faça um folder que te venda, um folder com informações que vão despertar no seu cliente interesse em te contratar. Se você é aluno ou aluna da imersão, nós temos uma aula só ensinando como que faz o folder. Vocês vão ter o meu modelo de folder pra vocês se basearem e criar o de vocês. E vocês vão entender como que é o nosso raciocínio aqui no Consulador de Alimentos na hora de montar um folder, tá? Não é listinha de serviço, tá? É um folder que vai gerar no cliente esse interesse em te contratar. Então, vai na aula de planejamento estratégico de carreira e dar uma olhadinha nessa aula do folder, tá? Porque aí você vai entender como que você monta cada informação do seu folder. O folder, ele não é feito de qualquer jeito, ele não é feito correndo. Ele é muito bem pensado pra realmente trazer essa conexão com o cliente e venda, né? Que é o fechamento do contrato. O folder precisa te vender. Mesmo que você não tenha muito tempo de falar com o cliente sobre o seu serviço, se você tiver um folder bem feito, o seu folder vai fazer esse trabalho pra você, tá? Mas, Maiara, eu tenho que ter um folder? Se eu quiser ir amanhã prospectar um cliente, não vai dar tempo de eu fazer um folder? Eu posso ir? Com certeza pode, tá? O folder não é uma desculpa pra vocês não irem, tá, gente? Ah, eu não tenho folder, por isso que eu não vou abordar cliente, tá? Mas se você puder ter um folder, ótimo. É algo a mais, é algo que vai contribuir com certeza. Mas não é um empecilho. Ah, não tenho um folder, então eu não consigo fechar contrato. Não. Você consegue ter uma boa estratégia, uma boa argumentação ali com o seu cliente, apresentando pra ele quais são os seus serviços, os benefícios do seu serviço. Tendo uma boa interação com ele ali, você consegue, tá? Na nossa aula lá da semana passada, eu ensinei vocês como faz isso. Se você é aluno da imersão, você também tem várias estratégias de como prospectar clientes, tá? Então, depois você dá uma aula no módulo de abordagem de clientes pra você poder usar as nossas estratégias pra aplicar com os seus, tá? Mas tem que ir, viu, gente? Ninguém consegue cliente sem fazer visita. Isso vocês têm que esquecer, tá? Tem que visitar cliente, tem que oferecer serviços, tem que conhecer ele no olho no olho, tá? Então, essa questão de visitar clientes, eu acho que vocês já sabem, né? Eu não preciso nem ficar batendo essa tecla aqui. Mas se você não sabia que pra conseguir clientes tem que visitar o estabelecimento, então tô te informando, tá bom? Tem que ir, tem que visitar clientes, tem que divulgar seu trabalho, tem que te conhecer, tem que conversar com vocês, você tem que juntos entenderem o que tá acontecendo, juntos definirem quais serviços são os melhores pro cliente. E tudo isso é nessa conversa, nesse olho no olho, nessa interação com o cliente, nessas visitas, tá? Então tem que ir, certo? Mais alguma dúvida, gente, sobre isso? Mayara, precisava levar jaleco no primeiro? Olha, gente, eu acho que um bom consultor é aquele que tá sempre preparado, tá? Por quê? Pode ser que numa visita de prospecção, o seu cliente fala Vamos entrar na minha cozinha? E é legal que você esteja com o seu jaleco com você, tá? Porque às vezes você veio da rua, você veio de um outro cliente, você não tá com uma roupa limpa pra entrar dentro da cozinha do seu cliente. O jaleco acaba sendo essa barreira de proteção entre a sua roupa e a cozinha do seu cliente. Então é legal, sim, tá? Então sempre que você sair, leva o seu jaleco com você. Porque se você tiver a oportunidade de entrar na cozinha do cliente, você tá pronta pra entrar, tá? Então tem uma bolsa aí com o seu jaleco. Pelo menos o seu jaleco e uma toquinha, tá? Porque aí você não vai tá vestida de jaleco, tá? Você vai levar com você. E aí se você precisar entrar na cozinha, você veste, certo? Na sua visita de prospecção, gente, não precise vestir de jaleco, tá? Você vai mais assustar do que se conectar com o cliente. Vá vestir de uma forma mais social, sabe? Sem decote, sem nada de extravagância. Uma roupa realmente pra uma conversa de negócios, tá? Uma roupa mais formal. Não precisa ser uma roupa totalmente social, né? Mas mais formal. É bacana sim, tá? E aí leva o seu jaleco com você, porque se você precisar entrar na cozinha, seu jaleco já tá lá. Aí você só veste e entra, tá? E aí, lógico, pra suas visitas você já vai ter que levar ele mesmo. Mas eu acho importante que o consultor esteja sempre preparado pra entrar numa cozinha. Né? A gente nunca sabe. Às vezes o cliente, ele conversando com você, ele simpatizou com você. Ele já quer alguma orientação sua ali. E aí ele já quer que você entre na cozinha dele pra dar uma olhada pra ver se tá tudo bem. E aí nessa sua interação com ele ali, você estando com o seu jaleco, você já fala Pô, vamos entrar, vamos, bora lá. Deixa eu só colocar meu jaleco aqui pra gente poder entrar lá. E aí você já aproveita e explica, né? Por que que você tá usando o jaleco, a sua preocupação com a cozinha dele. Você veio da rua, você não quer trazer nenhuma contaminação. Então você já vai trazendo orientações pro seu cliente, futuro cliente, né? Assim que você já tá tendo contato com ele, tá? Quando vai ter curso presencial. Bru, a gente não tem curso presencial mais, tá? A nossa imersão, ela é realmente online. E pra mim, o online, ele se tornou muito interessante pros nossos alunos também. Isso é muito baseado no feedback dos nossos alunos. Porque a gente não tem limitação de tempo, né? Num curso presencial, eu fico presa a uma carga horária. No curso online, não. Eu consigo trazer mais profundidade e muito mais conteúdo pra vocês no online do que no presencial. Eu consigo acompanhar vocês por mais tempo, mais de perto. Dar suporte, ter encontros com vocês online, tá? Então, para a sua preparação como consultora, o curso online, ele vai te atender muito mais, tá? Hoje vai te atender muito mais do que um presencial, porque eu teria uma limitação de tempo pra trazer tudo que eu tenho que te trazer. Então, no online, ele ficou super, tipo, didático, prático, fácil. Tá muito legal, tá? Então, a nossa imersão online tá um curso sensacional. Não posso, né? Não vou... Sou suspeita, né? Quando fala, de falar, porque sou eu que ministro, mas... Tá muito bom. Tá muito completo, tá? Então, aproveite. Cabelo preso é importante também. Sim, tá? Você pode ir na conversa com o seu cliente ali no salão, tá com o cabelo solto, tá? E aí, quando você for entrar na cozinha, a gente prende o cabelo, põe a touca, põe o jaleco e entra. Tá? Não necessariamente você tem que fazer visita de prospecção de cabelo preso, tá? Mas, se vai entrar na cozinha, prende o cabelo. O checklist que você mandou no grupo, eu vou utilizar ele. Usa sim, tá? Ele é base pra sua análise, tá? Que é a primeira fase da consultoria. A análise. E aí... E aí, a consultoria, ela... A análise, a primeira fase da consultoria é pra você saber os dados do local, entender como que tá. E aí, depois, você implementa o resto do processo. Aí, Bruno. Então, você já sabe, já conhece, já é de casa, né? Então, fique tranquila em relação a isso, porque de conteúdo você recebeu, assim, a nossa... Uma bagagem muito maior, tá? E, claro, que se tiver algum evento presencial, gente, vocês serão avisados. Mas não temos previsão de nada presencial no momento, tá? Caso a gente tenha durante o ano ou pro próximo ano, vocês serão avisados com toda certeza, tá? Mais alguma dúvida, gente, sobre como começar? Sobre checklist? Comentem aí. Começar, gente, pode ser, né, um momento, como a nossa colega falou, né, que gera essa insegurança, esse... É um desafio pra muitas pessoas, mas com o conhecimento base, entendendo passo a passo, fica muito fácil, tá, gente? Então, assim, só não começou a atuar como consultora ainda quem não quer. A Bruna, por exemplo, que já é aluna da imersão, é só colocar em prática. Se ela não colocou ainda, tá perdendo tempo e oportunidade. Por quê? Porque tá tudo fácil, tudo mastigado, é só seguir o passo a passo da imersão, tá? Não tem segredo. Análise que você indica seria um checklist inicial? O checklist é a ferramenta que você utiliza pra fazer análise, tá? Então, através do checklist eu faço análise. O checklist não é a análise. Ele é a ferramenta que eu utilizo pra fazer a análise, tá? Só pra gente não confundir. Então, através do checklist eu consigo fazer uma análise do local. E a partir dessa análise eu consigo definir tudo que eu vou fazer no estabelecimento de adequação. Certo? Então, eu preciso do checklist pra fazer essa análise. Termina a faculdade esse ano. Qual seria o momento ideal pra fazer a imersão? Você já tinha que estar fazendo, Jaqueline. Por quê? Porque você vai terminar a faculdade e já começa na consultoria. Se você for esperar terminar a faculdade, fazer a imersão pra começar, olha o tempo que você vai perder. Entende? A gente tem vários alunos da imersão que são estudantes e já estão fazendo a imersão, participando dos nossos encontros, se capacitando, acelerando pra poder... Terminei a faculdade. Posso atuar? Pode. Então, já vou começar a abordar cliente e já contrata. Tipo isso, sabe? Não perder tempo. Então, faz as duas coisas juntos. Faço faculdade e faço a imersão junto pra poder já me capacitar. Ó, a Bruna já tá indo pro cliente dela, gente. Tornei RT. Legal. Comecei como consultora lá com a imersão, tá vendo, gente? Tô falando pra vocês. A imersão tem todo o passo a passo pra vocês começarem. A imersão tem todas as ferramentas, os direcionamentos, todo o nosso suporte, tudo. Tá? Certo. Ó, Ju, obrigado. Juro, Jaqueline. Juro. Corre. Corre. Já se capacita. Porque aí você não perde tempo, mulher. Porque se você se formou, você já pode atuar. Você tem lá aquele certificado de conclusão de curso, né? Que a faculdade entrega quando a gente se forma. Você já pode atuar como consultora. E o legal da consultoria é que você não tem que ficar mandando currículo procurando vaga. Esperando alguém te amar pra uma entrevista. Você é que vai atrás do seu cliente, tá? É possível fazer a consultoria sem ser RT? Marilis. Na verdade, é exatamente assim que funciona. Eu sou consultora, eu não sou RT. Tá? A consultoria é uma prestação de serviços. Ela é diferente da responsabilidade técnica. Então, se eu sou consultora, eu não tenho responsabilidade pelo local. Eu sou uma prestadora de serviços. Eu faço as adequações no local. Faço documentação. Capacito a equipe. Só que eu não respondo pelo local. Entende? O RT tem vínculo com o local e responde pelo local, tá? Então, se você não tem interesse em ser RT, quem assina é o dono. O dono é responsável pelo estabelecimento dele. E, gente, a RDC 216, ela não exige RT nos estabelecimentos. Tem que verificar se a vigilância da cidade exige, tá? Então, tem municípios que o RT não é aplicatório em serviços de alimentação. O próprio dono assina a documentação do estabelecimento dele. E se você, como consultor, elaborar, você assina como quem elaborou. E não como quem responde. Entende? Então, eu assino o manual do meu cliente como quem elaborou o documento. Mas quem vai responder pelo manual é o dono. Tanto que lá na RDC 216, a gente fala que o dono ou alguém designado por ele, né? Aprova o manual. Entende? Assina e aprova o documento. Então, responsável pela documentação do estabelecimento é o dono, que é o responsável legal por esse estabelecimento, tá? Então, é ele que vai lidar com as questões legais do negócio dele, com questões de vigilância, tá? Ele não tem que ter um RT no estabelecimento dele para responder. Ele mesmo responde, certo? Agora, se no seu município é exigido o RT, aí ele vai ter que ter um RT ou ele vai responder. mas não são todas as regiões que tem RT como... Na verdade, a minoria exige RT nos municípios, tá? Então, o consultor vai lá, faz a documentação, treina a equipe, o consultor vai lá, adequa o que tem que ser adequado, o dono assina, aprova todos os documentos e o dono assume a responsabilidade pelo local, depois que já é dele, né? Nem que ele assume a responsabilidade, gente. O dono, ele já é responsável legal pelo local, tá? Então, isso já faz parte, ele já vai responder de qualquer maneira. Mais alguma dúvida, gente? Esperrei água em mim. Mais alguma dúvida, gente, sobre isso? Eu sei que começar vai gerar dúvidas. A nossa colega que está indo lá visitar o cliente dela hoje, que está começando hoje, ela vai na prática, no dia a dia, vão surgindo dúvidas, a gente é super normal. O que a gente não pode é deixar de fazer o nosso trabalho porque a gente tem medo de que vai ter dúvida, tá? Isso vai acontecer, acontece comigo até hoje, vai acontecer com qualquer consultor, não importa quantos anos de experiência ele tenha. A gente sempre vai ter alguma coisa nova para aprender ou para aplicar, porque como eu disse lá no começo, cada cliente tem sua necessidade, cada cliente tem seus desafios, cada cliente está num momento e você vai encontrar situações que você nunca viveu e está tudo certo. Você só vai ter que entender como que você é. Aplica na exalação aquela situação, qual que é a melhor forma de corrigir aquela situação, qual que é a melhor alternativa. Então, é sempre analisar cada situação e estudar o que é o melhor a ser feito, tá? Então, as dúvidas vão surgir, os desafios vão surgir, é normal, mas a gente vai conseguir ir adaptando, adequando cada coisa, tá? E a exalação é o nosso guia, a nossa base, ela é que nos direciona as decisões que nós vamos tomar, principalmente em relação à implantação de boas práticas, que é um serviço bem contratado por aí, tá? Vou com a cara, coragem e suas explicações. Que bom, fico feliz de saber. Já estou te desejando aqui muito sucesso, que Deus te abençoe aí nesse seu novo cliente, que muitas outras portas se abram aí no seu caminho, tá? E, gente, para as coisas acontecerem na nossa vida, a gente precisa acreditar, sabe? Acreditar em Deus, acreditar na gente, que a gente é capaz, que a gente consegue fazer como a colega, ter coragem e ir em frente. Porque o que vai mudar na minha vida? Você tem que sempre pensar assim, o que muda na minha vida se eu for? O que muda se eu não for? Se você for, você vai aprender novas habilidades, vai estar atuando na sua área, você vai estar trabalhando com o que você gosta, você vai estar crescendo profissionalmente. Se você for, se você não for, você vai ficar estagnado em casa, frustrada com a sua carreira, vai se arrepender amargamente, você pode ter certeza, você não vai ter mudança nenhuma financeira, nem de vida, nem profissional. Vai ficar na mesminha, você vai ficar numa zona de conforto que não vai te levar para lugar nenhum e depois você vai olhar para trás e vai falar, por que eu não fui? Então, você tem que escolher. Ir é difícil? Porque tem desafios? É. Mas ficar também é difícil. Aí você tem que escolher o difícil que você quer. Eu ir até o meu cliente, mesmo sendo difícil na minha cabeça, sendo difícil, mas eu ter oportunidades, eu crescer, alcançar meus sonhos e minhas áreas profissionais, eu viver da minha profissão, ser bem paga por isso, ou o difícil, ficar em casa, me sentindo frustrada, desanimada, me sentindo vítima do planeta, sabe? Que tudo joga contra mim, que ninguém me dá oportunidade. Isso também é difícil. Aí você tem que escolher qual o difícil que você quer viver. O difícil de atuar como consultor e conquistar tudo o que você deseja, ou o difícil de ficar em casa reclamando e achando que nada dá certo pra você. A escolha é sua. Sempre vai ser sua. E ninguém vai viver o que você tem que viver. Ninguém vai fazer o que você tem que fazer. Então, se você tem que visitar um cliente, é você que vai ter que ir. Se você tem que ir fazer a sua carreira dar certo, é você que vai ter que fazer. Ninguém vai fazer. Por mais que eu torça por você, por mais que a sua família seja todo mundo na expectativa de que tudo dê certo pra você, por mais que todo mundo que te ama deseje muito que você seja uma super profissional na sua área, referência na sua região, se você não fizer, não importa a torcida, não importa o quanto as pessoas acreditem em você. Você é que tem que acreditar e você é que tem que ir e você é que tem que fazer. Então, só você pode mudar a realidade da sua vida, da sua carreira. Só você pode subir a escadinha aí do sucesso da sua vida. Ninguém vai subir ela por você. Então, sempre vai ser uma escolha sua. Eu ficar falando pra mim mesma que é difícil e ficar estacionada ou eu simplesmente fazer igual as colegas aqui. E me encher de coragem aí, tá? E aí, gente, quando você vai, eu vou ser bem sincera com vocês, quando você vai, você fala assim, por que eu não fui antes? Porque não é esse bicho de sete cabeças que vocês acham que é. E aí você fala assim, nossa, era isso? Era tão simples assim? Por que que eu demorei tanto pra fazer isso acontecer na minha vida? Entende? Então, não deixa nada te parar, não. Nada nem ninguém, tá? Só você pode te parar. Então, se você não quer parar, ninguém vai te parar. Pode ver o desafio que vier, pode ver a dificuldade que vier, pode ver as dúvidas que vierem. Você sempre vai encontrar uma maneira de continuar, tá? Gente, é isso. Quero desejar um ótimo dia pra vocês. Que Deus abençoe você, sua carreira, seus sonhos, seus planos. Conte comigo na sua jornada como consulta de alimentos. Se você...